Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu vou dar continuidade ao meu diário da dieta, mas hoje será o diário do leite, mas eu vou tentar fazer ele inteirinho dos 7 dias. Ah, mas uma coisa muito importante que eu tenho que falar antes de realmente começar o vídeo, é que na dieta, na dieta correta, certinha, são 300 ml em cada copo. Então, cada copo que tem que tomar por dia, são 300 ml em cada copo. E o queijo, o queijo tem que ser light. E na carne que for fazer, não pode acrescentar nenhum tipo de óleo, tomate, páprica, não pode, tem que ser somente a carne mesmo. E frutas, não pode ser jaca, manga, caqui, essas frutas assim são muito calóricas. Então, bora começar o vídeo! Fiquei até as 4 da tarde em jejum, aí eu tomei limão com água quente. Hoje seria para eu tomar 6 copos de 200 ml, mas aí eu não estava com vontade, então eu peguei 2 copos, coloquei 300 ml em cada e tomei. E hoje, o segundo dia, eu tomei água com limão, aí eu tomei as 4 horas da tarde, e essas aí são as frutinhas que eu escolhi para esse dia, porque são 2 copos de 200 ml de leite e 2 frutas. Aí eu fui, separei elas e eu aproveitei de uma, de metade de cada uma, eu fiz uma vitamina deliciosa, que foi essa vitamina. Mas eu vou mostrar a receita de como eu faço ela para vocês. Eu vou mostrar como é que está sendo a minha estratégia, porque eu tenho 2 frutas para comer e 2 copos de leite, em cada copo de leite, 200 ml. Mas as 2 frutas, elas não podem ser muito calóricas. Tem que ser frutas como morango, maçã, kiwi. Aí se você for comer uma banana, que não seja uma banana tão grande, que seja uma banana assim, que ela não é tão grande. Ela é média para pequena. Aí eu divido ela em duas partes, sendo assim, dá para eu fazer duas vitaminas. Aí as bananas, eu escolho a banana bem madura, porque ela fica mais docinha. E no lugar de eu comer somente uma fruta e depois tomar o leite, comer outra fruta e tomar outro leite, eu prefiro bater com leite. A fruta com leite, porque eu acho que fica mais saboroso e eu amo vitamina. Mas não pode colocar nem adoçante, nem açúcar. Aí essa maçã aqui, eu já peguei um pedacinho dela para ficar disfarçando. E eu não vou colocá-la inteira, vou pegar mais esse pedacinho aqui, olha, vou guardar no potinho. Porque se depois me der vontade de comer alguma coisa, aí eu venho e como aquele pedacinho. E aquele outro pedaço de banana. Esse aqui eu vou guardar na geladeira, porque vou comer depois. Aí como eu fiz? Eu continuo no meu jejum intermitente, porque eu não gosto de comer durante a manhã. Não estou mais assim acostumada. E eu só tomei o limão com água quente às duas horas da tarde. Aí às cinco horas da tarde, eu fiz a vitamina, parecida com essa, do mesmo jeito dessa. Mas eu separei um pedacinho da outra maçã, do mesmo jeito da outra parte. Eu separei um pedacinho assim, igual. E às sete horas eu comi aquele pedacinho, que foi bem pequenininho mesmo. Aí agora são nove horas da noite. Vai ser a minha última, olha. Aqui, e depois, lá pelas onze horas, eu tenho esse daqui, antes de dormir. Aí eu como esse daqui. E aqui são duzentos ml. Eu coloquei duzentos ml de leite. Eu deveria ter colocado as frutas após, pra vocês verem os ml aqui. Mas aqui dentro tem as frutas. E deu mais ou menos até aqui. E agora eu vou bater. Aí eu bato bastante mesmo, pra fazer bastante espuma. Pra aumentar. Aí, deixa eu pegar aqui. Uma tampinha. Agora eu vou bater bem mesmo. Ah! 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 Olha o tanto. Tanto que já deu. Vou bater um pouco mais. Ah! Aí, quanto mais você bater, mais espuma ele faz e mais aerado ele fica. Aí fica uma delícia. Uma delícia. Agora eu vou tomar a minha vitamina deliciosa. Terceiro dia eu vou chupar limão com sal, que eu sou apaixonada desde criança. E hoje eu tenho direito ao queijo. Então, eu comprei esse queijo light. Aí eu vou comer ele durante o dia. Aí eu como uma fatia agora, uma mais tarde, à noite. Aí pro queijo ficar mais saboroso, eu também vou derreter ele, colocar ele pra esquentar. Fica uma delícia. Hoje eu tenho direito a dois copos de leite de 300ml, uma fruta e o queijo, como vocês viram na foto anterior. A fruta eu escolhi a banana. Aí o que eu fiz? Eu bati uma banana com 600ml de leite. Aí eu tomei essa metade e guardei outra na geladeira. Agora são 7 horas da noite, eu vou tomar essa vitamina. Mas eu bati essa vitamina naquele outro copo comprido. Mas aí depois eu transferi pra esse pra dar mais espuma, que eu gosto que fica com sabor aerado. Fica uma delícia. E o que eu fiz com o queijo? Eu coloquei o queijo pra derreter. Porque aí fica mais criativo e mais saboroso. Agora são 11 horas da noite e tá me dando uma vontade de comer, desejo de comer. Não é nem fome. Aí eu peguei essa tangerina, que tava super docinha. Hoje é o quarto dia e eu tenho direito a quatro copos de leite de 300ml, uma fruta e um bife grelhado. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma fruta, uma banana e bati nesse 600ml de leite, porque foi o máximo que eu consegui pra tomar mesmo. Que eu tô já um pouco enjoadinha de leite. Aí eu dividi os copos. Agora são 7h30 da noite e eu vou preparar a minha jantinha. Aí eu estarei fazendo carne moída. Essa carne moída aqui é carne moída magra. Assim, não pode ser muito, mesmo sendo magra, tem que ser uma quantidade não tão exagerada. E se for um bife, o bife tem que ser bem magro, não pode ser muito grande. Tem que ser grelhado sem nenhum tipo de óleo. Deixar somente ele grelhando no próprio óleo. Por mais que o bife, por mais que a carne seja bem magra, ela vai soltar um pouquinho de gordura, um pouquinho de óleo. Ela vai soltar. Por mais magra que ela seja. Ou seja, essa daqui é super magra e ela solta também um pouquinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou temperar com sal. Somente sal. Não vou colocar exatamente nada. Eu coloquei 200 gramas de carne moída. Lembrando que a carne moída tem que ser magra. A carne tem que ser magra. Seja bife, seja carne moída, tem que ser bem magra. O que pode substituir também por peito de frango. Grelhado também, sem orégano, só no sal, só sem óleo e sem nada. Eu amo carne moída com cebola, bem picadinha, com cebolinha, com tomate, mas não pode. Tem que ser assim, somente com sal. Esse sal que estou usando é sal da Himalaia. Sem óleo, sem gordura. Aqui está a minha jantinha. Eu deixei a carne fritar bem. Ela fritou bem no próprio óleo que ela solta. E está assim, ficou bem fritinha mesmo, bem soltinha. Aí agora eu vou jantar. Hoje é o quinto dia e eu tenho direito a dois copos de leite, duas frutas, um ovo cozido e carne. E eu escolhi das frutas a banana e a maçã. Aí eu aproveitei e fiz uma vitamina. Coloquei na geladeira e fui tomando aos poucos. Que no total foram 600 ml de leite. A minha jantinha já está pronta. Aí eu fiz 200 gramas de carne moída do mesmo jeito que eu fiz ontem. E eu estou firme e forte. Desde segunda-feira até hoje. Hoje é sexta-feira e eu estou firme e forte. Aí eu fiz 200 gramas. Não usei óleo. Fiz exatamente do mesmo jeito que eu fiz ontem. Olha que delícia. Só coloquei sal mesmo. E olha, agora eu vou jantar. O ovo eu coloquei ele numa tapoé. Coloquei um pouquinho de sal. Mexi ele bem e coloquei ele no micro-ondas por 30 segundos. Hoje é o sexto dia. É o meu penúltimo dia. Aí eu vou pegar um ovo. Eu estou desde ontem em jejum. E agora são uma e meia da tarde. E hoje é um sábado. Agora eu vou mexer. Coloquei nessa... Nessa tapoé. Nessa mini tapoé. Colocar uma pitadinha de sal. O sal que eu estou usando é o sal da Himalaia. E vou colocar um pouquinho dessa pimentinha líquida. Que eu sou apaixonada por pimentinha líquida. Colocar um pouquinho. E ela é fraquinha. Colocar um pouquinho assim. Aí depois eu coloco um pouquinho mais por cima. Porque eu amo essa pimentinha. Mas o certo não está falando que pode colocar pimenta. Ou qualquer outra coisa. Fala assim. Ovo, um ovo. Claro que o ovo não é frito também. O ovo é cozido. Ou mesmo na frigideira antiaderente. Fazer assim para misturar bem o sal. Porque esse que eu tenho da Himalaia. Ele é cristalizado. Então até dissolver bem. Tem que ficar mexendo um pouquinho. Agora eu vou levar no micro-ondas. Aí assim. Você leva no micro-ondas. Deixa por um minuto. Aí depois para e vê se você gosta. Porque se está muito durinho. Ou se está molinho. Aí se precisar deixar um pouco mais de tempo. Para o seu gosto. Aí você deixa. Eu gosto de meio termo. Não gosto de muito durinho não. E também assim no micro-ondas. Nem muito mole. Ovo cozido. Assim. O ovo você coloca ele para cozinhar. Quando a água começar a ferver. Aí você começa a contar os minutos. Se você quer um ovo. Com uma gema bem molinha. Um ovo que dê para você quebrar. Só a pontinha dele. Abrir. E pegar e comer com uma colherzinha. Deixe cinco minutos. Agora se você quiser um pouco mais consistente. Que fique molinho também. Mas que dê para você descascar. Deixe seis minutos. Agora se você quiser um pouquinho mais consistente. Aí você deixa sete minutos. Agora se você quer um ovo bem durinho mesmo. Oito minutos. Mas sempre após a água ferver. A água começou a ferver. Começou a borbulhar. Aí é esse momento que você começa a contar os minutos. Um minuto. Fica desse jeito aqui. Um minuto. Para mim já está ótimo já. Porque se deixar um pouco mais. Aí fica muito seco. Aí vou fazer o que? Vou colocar um pouquinho mais. Dessa pimentinha. Que eu sou apaixonada. Desde criança eu como pimenta líquida na comida. Desde criança. E chupo muito limão também. Eu amo limão. Agora são cinco e meia. Aí eu estava pensando. Eu faço a minha jantinha agora? Ou não? Porque hoje eu tenho o direito a uma fruta. A dois copos de leite de 300 ml cada. Que vai dar 600 ml no total de leite. E um bife. Que no meu caso é a carne moída. E queijo. Aí queijo. Eu também vou comer hoje o queijo feta. Aí eu não sei. Eu pensei. Ah, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 600 ml de leite. E vou bater com uma fruta. Porque aí fica saboroso. Não fica sem graça para beber. Porque leite puro eu não gosto de beber. Ou eu faço 400 ml de leite. Mas o certo seria eu fazer 600 ml de leite. Porque são dois copos de 300 ml. Mas o que eu estou percebendo. É que o leite está me dando uma inchada. Eu não sei. Se você já fez essa dieta. E você ficou inchada. Me fala. Porque eu acho que o leite está dando uma inchada. Porque eu estou fazendo totalmente certinho. E eu estou sentindo que eu estou inchada. Então, não sei. Eu estou até assim. E amanhã? Amanhã são três copos de leite. 300 ml cada. Então, é bastante leite. Bastante leite. E três frutas. Aí, eu estou pensando. Amanhã já vai dar uma... Vai ser muito já para mim os leites de amanhã. Aí, eu estou pensando hoje tomar só 400 ml de leite. Mas aí, me conta se você já fez. E também se você sentiu que o leite te dá uma inchada. Assim, porque eu senti. E o interessante é que eu não estou sentindo dor de cabeça. Não estou sentindo nada. E lembrando que eu estou fazendo o jejum intermitente com a dieta do leite. Então, são duas coisas em uma. Porque eu, sinceridade, eu não gosto de comer muito cedo mais. Eu desacostumei. Então, para mim, assim, para comer mesmo, o quanto de mais horas, assim, que eu puder esperar para comer, para mim, é melhor. E falando uma coisa também do jejum intermitente. Antes, eu sentia muita tontura, assim, na hora de levantar, de acordar de manhã. Eu sempre sentia muita tontura. Às vezes, eu sentia muita ânsia. E depois do jejum intermitente, eu nunca mais senti. Assim, o jejum intermitente... Ninguém emagrece com o jejum intermitente. O que emagrece é ter o jejum intermitente com uma... Com uma dieta ou restrita, ou balanceada, ou uma reeducação alimentar. Porque ficar em jejum, aí depois comer tudo, comer biscoitos recheados, pedaço de bolo, muito arroz, muito macarrão... Aí não vai emagrecer, não. Aí vai engordar, mesmo com o jejum. Mas o jejum, eu acho que a... Que a intenção dele, assim, eu sinto por causa do meu corpo, por causa da minha mente, por causa de mim. Eu acho que ele é realmente pra melhorar, assim, sabe? Eu falo por causa do meu... Como eu posso dizer? Eu me sinto mais ativa, assim, minha mente tá mais ativa. Eu sempre fui produtiva, mas depois do jejum intermitente, eu fiquei mais produtiva. Eu não sinto, assim, tanto cansaço. Mesmo eu fazendo muita coisa, assim, que pra uma outra pessoa perto de mim seria algo de cansar... De ficar muito cansada. Pra mim, assim, eu fico de boa. Então, o jejum intermitente, assim, mudou muita coisa na minha vida. Muitas mesmo. É excelente. O máximo de horas que eu fico sem comer, e depois eu como alguma coisa... Assim, é excelente, excelente, excelente. Até porque a gente não necessita ficar comendo de... Ficar comendo de três em três horas que nem... Isso foi durante anos e anos e anos e anos e anos. Isso foi mantido como seu certo. Mas... Já percebemos, já, com várias dietas, com vários nutricionistas conversando sobre esse assunto. Vários profissionais da área também. Então, não é mais assim, né? Não é mais assim. E o jejum intermitente, eu realmente, assim, eu sou apaixonada por jejum intermitente. Eu já faço quase dois anos. Se não for, há dois anos. Tem um vídeo meu no canal, da época que eu fazia dieta e eu já fazia o jejum intermitente. Quando eu perdi 17 quilos e pouco. 17 e 800, uma coisa assim. Aí, pra mim, assim, eu acho que o jejum intermitente, ele é excelente, excelente mesmo. Mas, já o do leite, eu realmente, eu tô achando que não tá fazendo tanta coisa, tanta diferença. Apesar que, quando eu comecei na segunda-feira, porque eu havia jacado bastante. Então, quando eu comecei na segunda-feira, eu estava... Quando eu olhei na balança de manhã, eu tava com 63 e 200. Eu, o quê? Eu praticamente, quase eu voltei na casa dos 64 e poucos. Quase que eu voltei na casa do... Sabe, assim? Que eu comi muito mesmo, eu comi muita pizza, eu comi muito McDonald's, comi muito de tudo. Lata de leite condensado. Eu devorei uma. Então, eu comecei na segunda-feira, eu tava com 63 e 200. E agora, já deu uma diminuída, que hoje eu olhei na balança. Agora, eu quero ver como é, com quanto que eu vou estar na segunda-feira de manhã, que eu irei pesar pra vocês. Aí, é isso. Então, assim, eu vou preparar a vitamina. Eu vou tomar, aí eu mostro pra vocês como é que ela ficou. Ah, e aqui está esquentando. Olha, eu tô de jaquetinha jeans. Porque aqui está esquentando agora. Agora, hoje é o terceiro dia da primavera e está excelente. Aí, é isso. Então, eu vim mostrar pra vocês a foto. Hoje, eu preparei 100 gramas de carne moída e coloquei menos da metade da metade de uma cebola. Bem pouquinho mesmo, pra ficar mais saboroso. Aí, eu peguei essa colherzinha pequenininha, pra eu comer bem devagarzinho, pra isso passar informação pro meu cérebro, que eu comi bastante. Esse é o meu último copo do dia. Agora, só me falta o queijo pra eu comer. E eu escolhi o queijo feta, que é um queijo que eu sempre mostro aqui no meu diário da dieta. Nas sextas-feiras minhas, eu sempre como o queijinho feta, porque eu sou apaixonada por esse queijo. Ele é muito saboroso. Aí, cada vez... Eu nunca como da mesma marca. E sempre eu fico variando de marca. Até pra experimentar. Aí, essa daqui, dessa marca, é a primeira vez que eu estarei comendo. Mas, pelo visto, deve ser deliciosa também. Deixa eu ver o nome aqui. É Omiros. Aí, eu vou comer. Mas, eu não vou comer ele inteiro. Aqui tem... Quantas gramas? Deixa eu ver... Onde é que estão as gramas? Onde é que estão as gramas? Tá aqui atrás. 200 gramas. Aí, eu vou comer umas... Deixa eu ver... Ah, eu vou comer umas 100 gramas. Porque aí, a outra parte é do meu amado e do Davi. Porque o Davi, ele ama esse queijo. Ama demais. Ele ama queijo feta. Ele ama. Aí, eu vou picar pra mim e vou comer. Mas, eu vou comer aos pouquinhos, porque agora eu vou aproveitar pra assistir um filme. E, o filme também deve levar umas 2, 3 horas, eu assistindo filmes. Aí, eu vou comer bem devagarzinho, saboreando. Nessa noite de sábado. Eu peguei esse pedaço pra mim. Agora, eu vou partir. Experimentei um pedacinho e é uma delícia. Que queijo maravilhoso. Que delícia. Delícia, delícia, delícia. Hoje é o último dia. Uhul! E eu tenho direito a 3 copos de leite de 300 ml e 3 frutas. Aí, eu fiz uma vitamina. Agora, são 3 horas da tarde. Estamos caminhando. E, tá uma delícia aqui, porque tá fazendo mais calor. Esquentou um pouquinho. Tá fazendo sol. As pessoas estão alegres. Aí, decidimos comer no japonês. Já começaram a chegar os nossos pedidos. Olha que delícia. Tem como resistir? Agora, vai dar uma hora. Aí, eu venho finalizar esse diário da dieta do leite. Como vocês viram, hoje foi o meu sétimo dia. E eu acabei que comi bastante coisas. Assim, comi bastante. O que aconteceu? Eu, ontem, eu me pesei. Ontem, eram umas 11 horas da manhã. Eu me pesei. E eu estava com 59,700 gramas. Aí, eu fiz tudo certinho. Eu mostrei no vídeo, inclusive. Fiquei totalmente, assim, regrada. Até porque eu não estava sentindo fome. Assim, não estava sentindo desejo de comer nada. Não estava sentindo dor de cabeça, nem tontura, nada. Estava me sentindo super bem. Aí, hoje, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, quando eu fui me pesar novamente. Aí, deu 60,400 gramas. Aí, eu fiquei pensando, como assim? E eu havia ido no banheiro. Porque, para mim, é muito difícil ficar indo no banheiro. É muito difícil mesmo. Depois que eu me mudei aqui para a Holanda, assim, ficou muito difícil para eu ir no banheiro. Não vou sempre no banheiro. Eu vou somente, assim, à base de laxante mesmo. Se eu não tomar laxante, eu fico duas, três semanas sem ir ao banheiro. Então, toda semana, eu tomo laxante. Já fiz tratamento, já, com médica, com uma profissional. Mas, não adiantou. Não adiantou mesmo, assim. Então, não foi nada, assim, do que se eu tinha alguma coisa, assim, que estava pesando, alguma coisa, assim, para, sabe, para fazer uma diferença tão grande de um dia para o outro. Sendo que eu fiquei certinho. A sexta-feira, o dia todo, eu fiquei certinho. Então, o que eu fiz? Aí, eu acordei, tomei aquela vitamina e comi o kiwi também. E fui para a cidade. Sério, eu não estava com vontade nenhuma de comer sushi. Não estava mesmo. Não estava nem com vontade, nem com fome. Aquela vitamina que eu tomei e o kiwi, para mim, já estava assim, sabe? Já estava me satisfazendo. Não estava mesmo. Estava me sentindo super bem. Aí, nós caminhamos bastante, assim, coisa de duas horas. Ficamos olhando as lojas, passeamos no parque. A gente andou muito mesmo, assim. E aí, o meu amado passou em frente ao japonês. Ele me convidou. Branca, vamos comer japonês? Aí, eu pensei, ah, não vou comer porque eu não estou com fome e não estou com vontade também. Ah, vamos comer. Aí, eu fiquei me sentindo, assim, putz, eu não vou almoçar com ele, sabe? Foi o dia, foi maravilhoso. A tarde, a gente comeu bastante. A gente se divertiu pra caramba. E ele está querendo comer sushi. Aí, eu vou acompanhar ele e não vou comer junto. É até chato. Porque aqui tem toda uma regra, sabe? Que as pessoas são... Se elas sentam na mesa, elas sentam elas pra comer junto. Aí, eu fiquei pensando e eu acabei comendo. Pra falar a verdade, no restaurante eu não comi muito que nem eu sou acostumada a comer. Na primeira rodada do rodízio, eu já senti satisfeita. Eu até comentei com ele, eu estou me sentindo muito satisfeita. Mas, o olho é grande. O olho é grande e eu acabei comendo. Comi um pouco mais ainda. Aí, nós chegamos em casa e eu fui fazer um docinho. Aí, eu fiz um docinho com leite condensado. E depois, a gente saiu novamente, foi dar um passeio. Aí, eu comi umas besteirinhas, sabe? Besteirinhas, assim, de petiscos. Mas, comi bem pouquinho do normal, do que eu estava acostumada a comer, se eu saía, do de hoje. Eu estou me sentindo cheia, eu estou me sentindo bem cheia. Eu acho que não deveria ter comido isso tudo. Mas, já foi, já passou. Mas, o que eu tenho pra falar da dieta do leite? A dieta do leite, ela é uma dieta que você faz quando você está precisando, assim, emagrecer na pressa. Mas, não é todo mundo que vai emagrecer, por exemplo. Uma pessoa pode fazer durante sete dias ou... Coloca aí, uma pessoa pode fazer durante três dias. Pode perder três a cinco quilos. E uma pessoa pode fazer sete dias e perder só dois quilos. Então, assim, vai muito de organismo pra organismo. Cada pessoa, ela é de um jeito, o corpo reage de uma forma. Então, se você tiver uma ficha pra investir, aí é algo arriscado. Aí, eu indico mais se você tiver uma festa e você precisar emagrecer urgente pra caber naquele vestido, pra você ser madrinha, pra você ser noiva. Ou, porque você quer, daqui duas semanas você vai viajar pra praia, você quer estar com o corpo um pouco mais magro, dois quilos a menos, cinco quilos a menos. Aí, a melhor é a dieta da proteína. Proteína pura e comer pouquinho. Pouquinha proteína, mas beba bastante água, fazer uns exercícios. Que aí, sim, realmente a pessoa emagrece. Porque a do leite pode causar inchaço. E também tem muita gente que tem tolerância a leite. Então, é algo, assim, perigoso. E também, assim, pra você emagrecer, você tá perdendo o quilo na balança, mas tá inchada, aí não compensa também. Então, é algo muito a se pensar, assim, é algo a se pensar. Mas uma coisa a gente sabe, que ninguém vai morrer fazendo a dieta do leite em uma semana. Eu falo porque eu tenho vários amigos que fazem dieta, uma vida, assim, porque como eu trabalho com dança, tem muita gente que faz muita dieta. O pessoal também do teatro, eles fazem muitas dietas. E tem pessoas que fazem dieta bem fortes mesmo, assim. Ou mesmo, até por não ter condições financeiras de se alimentar. Eu falo porque na época que eu tava estudando, eu já passei bastante dificuldade em relação à alimentação. E teve uma vez que aconteceu comigo que o meu banco entrou em greve, no Brasil, que eu morava no Rio de Janeiro na época. Entrou em greve. E no dia anterior, o meu cartão havia sido bloqueado. Aí, o que aconteceu? Eu não conseguia tirar dinheiro. E não tinha ninguém, assim, sabe? Por perto de mim. E eu só tava na minha carteira... Eu não me lembro muito bem, porque fazia muitos anos atrás. Não me lembro se era 50 ou 40 reais. E o que acontece? Acontece que eu fui muito sábia, assim. Eu acho que Deus, Ele sempre me deu sabedoria, sabe? Pra enfrentar o momento e pra saber administrar o momento. Por mais dificuldades que eu já passei na minha vida, por mais, assim... Pedras no meio do caminho difíceis, Deus sempre me deu a sabedoria de seguir por um caminho e de seguir por outro, assim. E acabou que eu fiz assim. Eu peguei e comprei miojo. Comprei miojo. Aí, o que eu fiz? O que eu fazia? Nos três primeiros dias, eu fiquei comendo um miojo na hora do almoço, um miojo na hora da janta e uma maçã. Uma maçã. Somente uma. E naquele tempo que estava muito quente, assim, muito calor. E eu caminhava seis quilômetros pra ir. Pra ir pro trabalho, que eu dava aula, assim. E pro estudo também. E voltava pra casa. Seis pra ir e seis pra voltar. Então, era doze quilômetros por dia. E depois eu chegava, ainda tinha que dançar ainda. Coisa de... Eu ia às oito horas da manhã, sete e meia, oito horas da manhã. E voltar à meia-noite e uma hora da manhã pra casa, assim. Só fazendo aula e dando aula também. Porque eu dava muitas aulas quando eu morava no Rio de Janeiro. Eu tinha muitos alunos no Rio de Janeiro. Tinha muitos alunos. Então... Eu tinha o dinheiro pra eu me alimentar naquele mês. Mas ele tava preso. Porque eu não tava conseguindo sacar. Meu cartão tava bloqueado. Aí eu tive que administrar aquele dinheiro. Aí quando avisaram na televisão que o banco ia ficar mais tempo em greve. Aí o que eu pensei? Eu não vou mais comer dois miojos por dia. Porque como é que eu vou ficar? Eu tô aqui no Rio de Janeiro, longe de todo mundo. Como é que eu vou fazer? Aí o que eu fiz? Eu pegava um miojo. Um miojo. Miojo, que não é nutritivo. Eu pegava um miojo. O miojo ele vem duas bandinhas nele. Se você pegar ele e repartir, ele sai duas partes do miojo. Aí eu pegava um miojo daquele. Com um ovo. Aí eu escolhia se eu almoçava o ovo ou se eu jantava o ovo. E tomava muita água. Eu chegava a tomar três, quatro litros de água por dia. Exageradamente. Mas por quê? Pra eu não sentir fome. Ou quando eu sentia fome, eu ia e tomava água. Eu fiquei mais gérrima naquela época. Naquela época... Naquele mês. Eu fiquei muito magra. E indo. E voltando pra casa. E fazendo esporte. Dançando. Nossa, meu corpo assim ficou perfeito. Assim. Tudo durinho. Sequinha. Maravilhosa, assim. Inclusive, deu uma energia em mim, sabe? Naquele mês. E eu ainda estava com apresentações. Eu estava em cartaz. E eu estava trabalhando pra Disney como atriz. No momentos mágicos. Que foi pra alguns estados, assim, do Brasil. Então, acontece que eu fiquei assim... Não me lembro se foram 25 dias ou 30 dias. Que o banco ficou em greve. O banco não abria. E eu não sabia mais o que fazer. Aí eu estava só comendo. Só comendo. O... Miojo. Metade de um miojo. Com um ovo. Então, eu não fiquei doente. Assim. Tinha dia que me dava um pouquinho de dor de cabeça. Mas passava rápido. Tomava bastante água. Então, quando alguém fala pra mim, assim... Ai. Não faz durante uma semana. Que você vai ficar doente. Eu falava assim... Existem... Eu, por exemplo, tenho amigos do tempo do teatro. Da dança. Naquela época. Tinha gente que só comia um biscoito por dia. Um pacote de bolacha recheada. Daquelas de 50 centavos. Que você compra numa lojinha de um real. Comia um daquele ali. Tinha gente que comia um daquele. Da dança. Pra se manter firme. Não é fácil. As coisas não são fáceis, assim. Então, quando alguém fala. Ou quando eu leio até, assim, sabe? No vídeo de alguém. Quando eu vou ler os comentários. Aí eu vejo a pessoa falando... Ai, não faz isso. Você vai ficar doente. Não. Se você fizer essa dieta do leite. Por sete dias. Você não vai ficar doente. Claro que você... Que você tá acostumada a comer... McDonald's. Lasanha. Espaguete. Arroz. Feijão. Carne. Batata. Leite condensado. Brigadeiro. Comer muito, assim. Todos os dias. Com certeza você vai sentir tontura. Vai sentir dor de cabeça. Vai sentir mesmo. Então, mas... Ficar doente. A pessoa não vai ficar doente com sete dias. Nossa, assim. Não vai ficar. Eu falo até porque eu conheço muita gente. E eu própria. Como vivência mesmo. Então, assim. Se você quiser emagrecer. Estiver precisando de algo que... Que dê resultado logo. Dois dias. Cinco dias. Se você não tem condições financeiras. Pra pagar um bom nutricionista. Por exemplo. Hoje em dia eu tenho condições pra pagar um nutricionista. Mas... Pra me acompanhar. Alguma coisa assim. Mas não é assim o que eu quero. Porque eu já sei o que eu faço pra... Pra perder os quilos. Eu sei qual o caminho a percorrer. Quando eu dou aquela jacada. Eu sei porque que eu dei a jacada. Porque tá aqui, ó. Tá aqui. Então... Eu já sei o caminho a percorrer. E quando eu falo sobre quilos. Eu falo sobre quilos porque eu tenho conhecimento do meu corpo em relação aos quilos. Porque tem gente que fala assim, ah, mas uma pessoa com seu quilo, ela pode ter um corpo fitness. Com esse quilos que você tá. Sim, mas pro meu corpo não. Porque eu tenho conhecimento sobre os quilos no meu corpo. Eu tenho a noção do que é eu ter 54 quilos. Do que é eu ter 47 quilos no meu corpo. Quilos que eu falo em pesagem. Então, aquilo de assim, ah, mas não vá pelo seu quilo, pelo seu peso. Em relação... Eu, eu vou sempre mesmo por quilos, assim. Sempre fui assim, por quilos. Por causa do meu conhecimento mesmo. Mas cada um sabe o seu caminho. Cada um sabe como percorrer. E a internet tá aí com vários tipos de informações. Tem pessoas muito assim... Com informação, com estudo, pra falar qual o caminho certo a percorrer. É só procurar, pesquisar. Vai no Google, procura, pesquisa. Vê youtubers, tem várias youtubers. Porque muitas das vezes o que conta é a nossa experiência com a vida. É o caminho que a gente percorreu na vida. Pessoas que a gente conheceu. O que a gente passou. O que nós nos tornamos. Quais são as experiências que a gente... É... Pegou da vida. Aprendeu da vida. Quais são as experiências. Então, é isso. Essa é a minha visão. Amanhã eu volto com o diário da dieta. Aí eu ainda vou pensar qual diário que eu irei fazer amanhã. Mas como, por exemplo, eu até as quatro da tarde, eu fico em jejum. Então, até as quatro da tarde eu vou pensar o que eu vou fazer essa semana. Se eu vou fazer uma dieta da antiga, das antigas que eu fazia, que eu perdia peso muito rápido, mas é bem restrita. Ou se eu vou voltar no meu feijãozinho gostoso demais. Com a minha carninha moída. Então, eu vou pensar no que eu vou fazer. Eu espero muito que você tenha gostado do meu diário da dieta, na dieta do leite. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado mesmo que você tenha uma semana abençoada, cheia de conquistas, com muitas alegrias na sua vida. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E deixe seu comentário aqui falando se você já fez a dieta do leite, o que você achou. Se você achou também que o leite te deu uma enxadinha quando você fez. Aí deixa aqui no comentário falando o que você achou. Aproveita e escolhe um dos vídeos aqui que você gosta. Compartilha no seu Facebook, no seu WhatsApp, com seus amigos. E fala lá com o pessoal. Bora fazer o canal dela crescer. Bora lá fazer. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Uhul! Tchau! Uhul!